Olá, como você está? Eu sou a professora Lorena Guimarães e essa é a intérprete Débora. Em nossa aula de ciências para o quarto ano do agrupamento D, a do ciclo da infância, abordaremos sobre a importância da vacina para manter a nossa saúde e também conversaremos sobre os cuidados que podemos tomar para não ficarmos doentes. Vamos começar? Você já deve ter ouvido alguém dizer, minha imunidade está baixa ou vou tomar um suco de laranja com acerola, pois tem muita vitamina C e pode aumentar minha imunidade. Bem, a imunidade é o conjunto de meios que são utilizados pelo corpo como uma resposta contra substâncias estranhas que entram em nosso organismo. A imunidade faz parte do sistema imune, que atua pela ação de células de defesa e pela produção de anticorpos, que agirão contra os corpos estranhos, como vírus e bactérias. São os soldadinhos que defendem o nosso corpo contra todo tipo de mal. O sistema imunológico é também conhecido como sistema imunitário ou sistema imune. Ele é o sistema responsável por combater esses micro-organismos invasores, como nós dissemos. O sistema imunológico constitui-se de certos tipos de células chamadas de leucócitos e linfócitos. E também por órgãos que formam essas células, onde elas crescem e se multiplicam. Na imagem, vemos essas células de defesa, que estão prontas para lutar pelo nosso bem-estar. Já os vírus são seres muito pequenos, menores ainda que uma bactéria, que a gente só vê com o microscópio. Mas, como é que um vírus entra na gente? O nosso corpo tem barreiras que tentam impedir sua entrada. A pele é uma delas. E é uma barreira natural que o vírus consegue ultrapassar quando temos uma ferida, por menor que ela seja. O vírus pode entrar também através dos olhos, da boca e também através do nariz. Uma vez dentro do nosso corpo, o vírus precisa entrar na célula, para que ele possa se multiplicar e sobreviver. Para isso, ele se encaixa na superfície de uma célula, como uma chave se encaixa na fechadura, o que facilita sua entrada. Existem vários tipos de vírus, sendo que cada um deles tem um tipo preferido de célula. Por isso, os vírus são capazes de causar doenças diferentes, como o sarampo, a gripe, a cachumba, a dengue e a covid-19. Mas, não precisa entrar em pânico. Nosso corpo possui células que são capazes de se livrar do vírus e, assim, impedir a doença. Mas, para isso, precisamos nos cuidar bem, tanto do nosso corpo quanto da nossa mente, para que essas células possam realizar direitinho o seu trabalho. Você sabia que existem alguns cuidados básicos que, se forem seguidos, ajudam a nos proteger dos vírus respiratórios? Essas regras são chamadas de etiqueta respiratória ou etiqueta da tosse. Vamos aprender um pouco sobre essa etiqueta tão importante para a nossa saúde? Lavar as mãos. Estudos mostram que a lavagem das mãos pode prevenir uma em cada cinco infecções respiratórias, como resfriados e gripes. Quando for lavar as mãos, tenha em mente um tempo de 20 segundos para fazer a higienização. Você também pode levar na sua bolsa ou mochila um frasco de álcool em gel, para utilizar quando não houver torneira por perto. Quando for torcer ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço de papel. Atchim! Se não tiver, utilize o antebraço. Se utilizar as mãos, lave-as em seguida. E quando estiver com sintomas de alguma doença respiratória, procure ficar em casa e evitar locais com muitas pessoas. Ah, não visite pessoas doentes ou bebês, porque elas têm mais facilidade para se contaminarem. Uma grande aliada é a máscara. Ela funciona muito bem quando usada pelas pessoas que estão com sintomas respiratórios, para reduzir o risco de transmitir. Lembre-se delas em seu dia a dia. Ou, quando for, em um pronto-socorro, para evitar contaminar outras pessoas. E você, por acaso, sabe lavar as mãos corretamente? Isso é muito importante, pois as nossas mãos têm contato com vários objetos e pessoas durante o dia todo. Manter as mãos limpinhas ajuda a prevenir contaminações. Vamos aprender um passo a passo de como lavar as mãos? Primeiro, você deve retirar todos os adornos das mãos. Anéis, relógios, pulseiras. Molhe as mãos e com um pouco de sabão, friccione uma palma contra a outra. E depois, friccione o dorso, que é a parte de cima das mãos. Limpe as partes mais escondidas das mãos. Entre os dedos, embaixo das unhas, entre as pregas das palmas das mãos. Esses lugares não podem ser esquecidos. Por fim, enxague as mãos e seque. Se você for utilizar o álcool em gel, siga a mesma sequência, até secar completamente. Na natureza, existem micro-organismos, como alguns vírus e bactérias, que quando entram em contato com o nosso corpo, são capazes de nos deixar doentes. E é por isso que a gente toma a vacina para não ficarmos doentes. Esses organismos provocam a morte das nossas células ao injetarem seu material genético no interior delas. Ah, e tem mais. Para se multiplicarem, eles também precisam estar dentro das nossas células, que funcionam como um ambiente perfeito para manterem o ciclo de vida do vírus. As vacinas, elas são produzidas a partir desses micro-organismos, vírus e bactérias. Mas tem um grande detalhe. Elas passam por alguns processos que os deixam bem fraquinhos e sem força, incapazes de nos fazer algum mal. Quando entram em nosso corpo, as vacinas estimulam a produção de células de memória. Essas células reconhecem os vírus e as bactérias que tentam nos infectar e produzem substâncias muito poderosas, chamadas de anticorpos, que destroem esses micro-organismos. E é assim que o nosso corpo se protege. Viu só que interessante? A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus. O nome científico do coronavírus é SARS-CoV-2. Os principais sintomas da COVID-19 são febre, cansaço, tosse seca. Pode-se dizer que COVID-19 é uma abreviação para doença do novo coronavírus e possui o número 19, pois apareceu no ano de 2019. Essa é uma nova doença e médicos e cientistas ainda estão aprendendo mais sobre ela e sobre o vírus que a causa. Tudo isso para ajudar aqueles que estão adoecendo e para evitar que mais pessoas adoençam. Com a pandemia, os cientistas tiveram que trabalhar em uma velocidade impressionante. Foi uma corrida contra o tempo para desenvolver as vacinas. Veja que incrível, em menos de 12 meses, algumas vacinas contra o novo coronavírus foram desenvolvidas e aprovadas por agências reguladoras em todo o mundo. As agências reguladoras são os órgãos responsáveis por dizer que as vacinas são seguras e podem ser levadas à população. O tempo que as vacinas contra a COVID-19 foram desenvolvidas é considerado um recorde, jamais visto na humanidade. Muitas vacinas chegaram a demorar vários anos para que pudessem ser utilizadas em campanhas de vacinação. É muito importante que você saiba que a rapidez nos processos de aprovação de uma vacina não é motivo para despertar desconfiança. As vacinas têm alta segurança porque elas passam por diferentes testes e aprovações. Atualmente no Brasil, as vacinas aprovadas contra a COVID-19 são Janssen, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. O Brasil tem hoje o Sistema Único de Saúde, que é conhecido pela sigla SUS. Você já ouviu falar dele? O SUS oferece aos cidadãos brasileiros muitas vacinas e a maior parte delas são produzidas nacionalmente. Cerca de 90% das vacinas são produzidas em nosso território. Que orgulho, não é mesmo? O SUS oferece mais de 34 mil salas de vacinação pelo país. Com a atuação do SUS e a aplicação das vacinas, várias doenças puderam ser erradicadas. Como a poliomielite, a febre amarela, a varíola também. E até mesmo gerou-se a ausência da paralisia infantil e do sarampo. Turminha, quantas informações na aula de hoje? Quero só ver. Quando for tomar vacina, vale uma careta, um choro talvez. Mas não deixe de se proteger. Vacine-se. Desse jeito, você está cuidando do seu corpo e o deixando ainda mais forte e resistente. Deixei algumas atividades para vocês lá no portal Conexão Escola. Acesse e realize as propostas. Um abraço para você e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!